Nossa senhora A CIDADE NO BRASIL o 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 qual lugar para você estiver com um momento de que o dia que vai chegar no hospital com uma distância como um centro de um programa,ínhamos um dia muito importante que isso nos pareceu que a gente não sabe o que a gente diz que que 10 anos agora de isso dizemoc'ta que eu fiz um lugar, war de Fias Lane, Peter Lange Amém. o que você vai fazer isso? Se você fizer isso, você vai dar um pedido, um voto. Então, eu tenho que dizer que o meu primeiro trabalho é o meu que vai. Então, eu também tenho que, porque eu tenho que, em central, em Calcuta, em Zucaria Street, hoje em nós estamos com os problemas de água e deslizadas. Eu vou te dizer uma coisa que, em nós, em nós estamos com as drogas, então nós nos ajudamos com a minha mãe que nos ajudamos em frente a sua casa ele disse que ele disse que se ela nos ajudou. Se você resolver de tudo, ele vai dar a sua pergunta. Então, nós nos ajudamos a sua pergunta. Porque nos pais na rua com os amigos, não conseguem levaria dinheiro. não pode chegar em direção de direção de direção de direção de direção de direção mas o que não se houver, mas depois de não terá a eleição, não se houver. Isso também também, no meu olhar, nós já estamos fazendo o caminho de novo, em que nós estamos fazendo o caminho de novo, agora nós temos visto o número de 73, que já estão vendo malerias, dengue malerias, brain malerias, que estão nas pessoas, na bode, na bode, na mãe, na bode, na bode, na bode, na bode, na bode de novo, que estamos nos sentindo, E aí 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 E aí